São 30 ovos por 10 reais Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás São 30 ovos por 10 reais Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás Tá ficando tudo caro, o ovo barateou O carro que vende ovos, desse jeito falou São trinta ovos por dez reais Tem galinha na panela e essa já não bota mais São trinta ovos por dez reais Tem galinha na panela e essa já não bota mais São trinta ovos por dez reais Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás São trinta ovos por dez reais Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás Olha o gás, olha o gás, outro já chegou gritando Não pode faltar o gás para o ovo ir fritando E a galinha na panela continua cozinhando São trinta ovos por dez reais Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás São trinta ovos por dez reais Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás Tá ficando tudo caro, o ovo barateou O carro que vende ovos, o carro que vende ovos deste jeito falou São trinta ovos por dez reais Tem galinha na panela e essa já não bota mais Tem galinha na panela e essa já não bota mais São trinta ovos por dez reais Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás Olha o gás, olha o gás, olha o gás Outro já chegou gritando Não pode faltar o gás Para o ovo ir fritando E a galinha na panela Continua cozinhando Não pode faltar o gás Para o ovo ir fritando E a galinha na panela Continua cozinhando São trinta ovos Por dez reais Olhe o gás, olhe o gás Olhe o gás, olhe o gás